Eu só tenho mais 3 chances agora. Ae, caiu na chave. Boa. Fala aí pessoal, beleza? Dean na área com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez eu quero falar sobre esse evento Warrior Prayer. Ele é um evento que eu sei que ele tá disponível pelo menos a partir do RB2. E ele é um evento diferente. Ele tá sempre ativo e ele vai variando ao longo da semana. Ele tem a primeira fase que vai de segunda-feira até quinta-feira. Então são 4 dias onde a gente usa essa Fortunate Bag. E depois na sexta, sábado e domingo ele muda pra utilizar Lucky Coins dentro do evento. Ele muda as recompensas quando troca o evento de um pro outro. Tá certo? E nesse vídeo a gente vai mostrar as recompensas dessa primeira fase do evento usando Fortunate Bags. A gente vai usar algumas também. E na segunda fase do evento, na segunda parte do vídeo, vamos também gastar e calcular o gasto de Lucky Coins pra conseguir as melhores recompensas. Então fica comigo até o final. E se você curte esse tipo de vídeo, deixa aqui a sua inscrição. Se inscreve no meu canal. A gente tá quase, quase chegando a 1k de inscritos. E aí eu vou poder finalmente monetizar o canal. Isso daí dá um incentivo muito grande pra continuar crescendo o canal. Beleza? Bora pro que interessa. Estamos aqui então na primeira fase do Warrior Prayer. A primeira fase do nosso evento. Ela dura esses 4 primeiros dias da semana. segunda, terça, quarta e quinta-feira. E ela nos recompensa e nos exige também dentro do evento pra gastar essas Fortunate Bags. Quando você abre cada saquinho desse, você ganha um desses itens mostrados aqui. O que eu mais torço pra cair são os Engraving Crystals vezes 4. É o que eu mais curto particularmente. A poção de experiência pra vocação também é legal. A cada saquinho que você vai abrindo, ele pode ir te dando alguns bônus aqui, né? Conforme a quantidade que você já abriu. Eu, por exemplo, não abri nenhum ainda. Mas eu tenho aqui 837 disponíveis. Quando você abre 10 vezes, né? Então você vai ganhando 10 vezes essa recompensa. Você ainda ganha uma recompensa adicional. Que seria mais essa poção de experiência da sua vocação. E alguns Engraving Crystals. E por aí vai. Quando você chega a 25, 40... Quais são as principais recompensas desse evento? Um baú que pode vir ou talismã ou rune. São dois tipos de armaduras diferentes, né? Ou equipamentos diferentes pra sua vocação. E é completamente aleatório. Quando você ganha essa caixinha aqui. Você abre ela, ele sorteia entre talismã ou rune. E depois, quando você ganha uma delas, você abre. Ele sorteia dentre as possibilidades aqui. São os dois tipos de equipamento mais raros. Aqui, por exemplo, no meu personagem. A gente vê que, ó... Eu tenho alguns itens. Eu já até quebrei bastante deles pra elevar as armas, né? Que são o principal. Sempre eu tô quebrando as armaduras pra fortalecer as armas. Então a gente vê isso acontecendo bastante. Mas eu já tirei todas as peças desses três primeiros sets. Já do talismã eu nunca consegui um item. E do rune eu só consegui um item. Então são realmente os mais raros. E é isso que a gente consegue nesse evento. A próxima recompensa principal que a gente tem é essa caixinha que vem um pedaço, né? Um fragmento de uma das duas novas vocações. A gente tem a Mysterious Rune pra ativar o Dongling. E a gente tem o Cryolite Lotus pra ativar o Kinzu. São essas duas últimas aqui de baixo. A gente vê que eu não ativei ainda. Eles são bem fortes. E eles são os necessários pra você acessar as outras áreas do Path of Samsara. Então você tem duas novas abas aqui. Cada um deles é necessário que você tenha um daqueles... Daquelas vocações. No caso aqui... Pra essa aba Great Fire... Você precisa do Dongling. E pra aba Eastern você precisa do Kinzu. É a única forma de acessar aqui. Pra ativar você precisa de 100. De cada uma dessas. Pra ativar a vocação. Quando eu clico aqui no Dongling... A gente vê que eu preciso de 100 Mysterious Rune Stones. E no Kinzu 100 Cryolite Lotus. Pra ativar a primeira vez. O próximo item de recompensa principal aqui... São os itens vermelhos de montaria. E aqui tem uma pegadinha. Quando você abre esse baú... Você tem quatro opções. Antes eram só três. Mas passamos por uma atualização. E agora são quatro opções. A primeira opção... Ela fala Python Tiger Mount Gear. Então ela é só específica... Pra quem tem a montaria Python Tiger. Essa daqui é a montaria Python Tiger. E eu vou falar um pouco mais sobre essas montarias... Na segunda parte do vídeo. O segundo baú... É pro Dragonix exclusivo. O terceiro baú é do Nine Heavens Lotus. Você só consegue equipar essas armaduras... Nessas montarias. Não consigo equipar em outra montaria. E finalmente... O quarto baú... Ele é o novo. E ele é genérico. Você pode equipar ele em qualquer montaria. Então geralmente... A gente vai escolher esse. Eu particularmente... Pro estado da minha conta... Toda vez que eu conseguir um desse... Eu posso decidir entre guardar... Caso eu pretenda comprar a montaria de cash... Mais pra frente... Que ela é bem cara... A gente vai ver isso. Ou eu posso já abrir... E pegar essa... Essa genérica... E equipar em qualquer um dos meus... Das minhas montarias existentes. E é isso que a gente vai fazer... Aqui já já. Vamos terminar aqui... De ver... As recompensas que dá... E quanto que a gente consegue... Jogando Free to Play... Ou quanto custam... Esses saquinhos. E aí no final... A gente abre aqui junto... Pra pegar as recompensas. Quando eu abrir 10 saquinhos... Eu consigo aqui... Poção pra upar a minha vocação... Engraving Crystal... Ao abrir 25 bags... Mesma coisa... 40 bags... A gente já ganha um Engraving Spar... E aqui... Esse item é necessário... Pra gente passar... Pro nível 20... A nossa Engraving... Por exemplo... Tem uma aqui no nível 19... Faltando uma Engraving Spar... E a gente vai conseguir ela hoje... No nível 60... Mesma coisa aqui... Experiência Provocação... Engraving Crystal... No 80... A mesma coisa... No 100... A gente pega já uma diferente... A gente pega um primeiro item... Talismã ou Rune... Que eu mostrei pra vocês... E 3... Fragmentos... Da nova vocação... A gente pode escolher... Entre uma dessas novas vocações... Tá? Então... A cada caixinha... Dessa que eu abro... Eu escolho entre ter... Uma... Dessas duas... Então no caso... Pra eu ter as duas... As duas vocações... Ativas... Eu vou precisar de 200 caixinhas... Dessas... No 120... A gente vê mais um Engraving Spar... Já quando a gente abriu... 180 vezes... Mais um item Talismã... Ou Rune... E finalmente... Essa é a última recompensa... Que a gente tem... Aos 240... Bags... Abertos... A gente tem... O item Vermelho... De Montaria... Finalmente... Como a gente falou ali... As quatro opções... E um item Talismã... Ou Rune... Aleatórios... A gente não tem mais do que 240... Então... O limite aqui seria... Abrir 240 por semana... E esperar isso daqui... Resetar... Pra gente ganhar essas recompensas de novo... Ao invés de gastar mais do que 240... Numa semana só... Vamos dar uma olhada agora então... Quantos... Fortunate Bags a gente consegue... Por semana... Logo de início... A gente vê... Que tem 5... Fortunate Bags disponíveis... Por um pouquinho menos de 3 mil diamantes... Eu sempre faço essa compra... Eu acho que vale bastante a pena... Temos aqui um presente diário... Caso você acabe gastando 15 dólares num dia... Você ganha essa recompensa aqui... Só mais 5 Bags... Tá bom? E temos aqui... Quests diárias... A gente tem... 3 quests diárias... Elas se repetem todos os dias... Ao longo desses 4 dias... Da primeira parte do evento... E depois temos mais 3 quests... Que não são diárias... Elas são únicas... Aparecem só uma vez na semana... A primeira aqui é o Login... Que te dá uma... Você pode fazer isso uma vez por dia... Obviamente... A segunda quest é atingir 500 pontos de atividade diária... Quando a gente vê aqui nos Daily Objectives... São esses 500 pontos aqui... Da atividade diária... E te dá 3 Bags... E a última dele... É matar 6 Boss no Santuário... E cada Boss que você matar... Te dá 1 Bag... E aí... Totalizando mais 6 aqui então... Já são um total de 10 por dia... Ao longo de 4 dias... São 40 Bags aqui... E temos aqui também... Dragon King Boss... Matar... Você pode fazer 12 vezes... Cada um que você matar... Você ganha 2 Bags... Esse Dragon King Boss... É o que a gente vê aqui... Em Dragon Boss... São esses bosses da Dragon Land... O próximo item... Você ganha 2 Bags... Para cada vez que você entra... Na Arena Cross Server... 3 contra 3... Então aqui tem mais... 24 Bags por semana... E por fim... Caso você tenha as novas vocações... Se você chegar no terceiro continente... De uma das duas abas... Você já ganha essas 10... Então temos aqui... 40... Mais... 48... São 88... Mais 5 aqui... 93... A gente ganha... No total da semana... A última aba aqui... Também tem um login diário... E ela te dá... Mais 1 por dia... Só que você é obrigado a logar aqui... Por dia né... E ele faz a contagem... Já estamos no final da semana... E eu só peguei esse login... Na minha conta secundária... Então de 93... Passa para 97 Bags... E se você comprar o passe... Você ainda ganha mais 5 por dia... Tá certo? 5... Eu falo um pouco mais... Sobre o passe... Mais para frente... Então... Um total de 97 Bags... Gratuitas... Gratuitas... Por semana... Isso é bastante... Vamos gastar um pouquinho... Dessas Bags aqui... Vamos gastar 240... Tenho pouco tempo aqui... 3 minutinhos para acabar o evento... Mas vamos abrir 240... Vamos chegar... Na última recompensa aqui... Vamos abrir rápido aqui... Só ver um pouquinho o que que vem... Ó... Bastante Engraving Crystal... Do jeito que eu gosto... Maravilha... Mas vamos rapidinho aqui... Não temos muito tempo a perder... Antes que Reset... E a gente já continue... Na segunda parte do evento... Chegamos aqui nos 240... Vamos pegar o Plane em tudo aqui... Beleza... Uma vez que eu cheguei nos 240... Não compensa mais eu continuar... Gastando Bags aqui nesse evento... Ele não vai me dar nada mais... Ele não reseta... Esse evento... Então compensa eu esperar... A próxima semana... Para conseguir mais... Certo... Aqui na minha conta... Eu terminei todas as quests... Já cliquei aqui... No meu login diário... Não comprei o passe ainda... A gente fala sobre ele já já... E é isso... Finalizamos aqui o evento... Ele vai resetar aqui em um minutinho... Vamos ver quantos... Eu peguei... Olha só... 212 Engraving Crystal... Algumas poções... Básicas e médias... Aqui também... Para upar a minha vocação... Mais 2 Engraving Spar... 3 itens... Aleatórios aqui... De Talismã e Runa... Vamos abrir eles... 3 itens da nova vocação... 3 fragmentos... E 1 item... Vermelho de montaria... Vamos abrir aqui... Vamos abrir esses itens... Talismã ou Rune... Cliquei aqui... Vamos ver o que ele me deu... 1 item Talismã... E 2 Rune... Vamos abrir um Talismã... Ele me deu aqui essa... Cyanate Sword... Vamos abrir 2 Runes... Ele me deu aqui 2 Runas novas... Que eu não tenho ainda... Vamos equipar elas... Mais 15 mil de poder... 65 mil de poder nessa... Porque ele já ativou... Eu tenho 3 peças agora do 7... Então ele ativou aqui o meu 7... O próximo é com 5... Ganha mais ataque... Bem interessante... E depois... Por fim... Quando a gente completa as 7 peças... Ele te dá mais uma base... Um aumento na base de 5%... Bem legal... E Talismã... Eu não tenho nenhum ainda... Não tinha nenhum de Talismã... Esse é o primeiro agora... Primeiro Talismã... Uma espada... No lugar da calça... O jogo não tá nem aí... Pra nada... Tecnicamente... Tá a espada pendurada agora... Na calça do cara... Mas beleza... Esse item aqui... A mesma coisa... Ele dá os mesmos bônus aqui... Pra 3 peças do 7... 5 e 7 peças... Um pouquinho aqui de defesa... Base... Damage Reduction... Mesma coisa aqui... Pra todos... Ele só dá ataque mesmo... Nas... Nas armas... Né... Os dois slots de arma... Consigo até avançar agora... Essa daqui pro... Pro level 20... Vamos... Aumentar aqui... Beleza... O foco aqui... Que eu tô buscando... É aumentar todas agora... Pro nível 20... Começando das de ataque... Porque quando todas... Chegam no nível 20... Eu ganho mais 1500 de ataque... É nisso que eu tô buscando... Beleza... Virou o dia... Já estamos agora... Na segunda parte... Na segunda parte do evento... Olha só como ele inverte... Aqui agora... A gente vê o nosso login diário... Ele trocou... De Fortunat Bags... E agora... Eu tenho... Lucky Coins... Vamos falar um pouquinho... Sobre as recompensas... E vamos gastar também... Lucky Coins... Pra conseguir as melhores recompensas... As melhores recompensas... Desse evento... Elas giram em torno disso daqui... Asas novas... Inacessíveis de outra forma... E montarias exclusivas também... Muito mais fortes... Do que as que a gente tem normalmente... Skin de Guardian... Sets novos também... Que são muito fortes... A gente vai falar bastante... Sobre eles aqui... Até no final... A gente pegar aqui... Uma Wonder Crystal... E fazer uma média... Aqui de quanto custa... Tá certo? Vamos começar aqui... Pela primeira aba então... Value Pack... É realmente... Onde você compra as coisas... Com... Com dinheiro mesmo... Com cash... Essa primeira... Eu sempre compro... São 15 Lucky Coins... Por 3 mil diamantes... Eu acho que isso vale... Muito a pena... Então... Toda semana... Eu compro uma dessa... Tá certo? Aqui... É mais um item... Talismã... E Rune... Por... 100 mil diamantes... Se você... Costuma... Gastar bastante dinheiro no jogo... Você vai ter bastante diamantes... Sobrando... Isso daqui... Vale a pena... A gente tem como... Comprar aqui... Os Lucky Coins também... Então aqui a gente vê... 3 Lucky Coins... Por 1 dólar... Nesse pack... Aqui já um pouco mais... De 3 Lucky Coins por dólar... 3.3 Lucky Coins por dólar... Aqui também... 3.3 Lucky Coins por dólar... Em cada um desses... Temos aqui também... O que aconteceu de você... Gastar 15 dólares no dia... Você ganha 15 Lucky Coins... Temos aqui... O que a gente já falou... Do login diário... Agora... Na sexta-feira... Sábado e domingo... Eu vou ganhar 3 Lucky Coins por dia... E a gente pode falar... Sobre o passe também... É um passe de 20 dólares... Particularmente... Ele é um passe que... Eu acho que vale a pena... Para quem costuma... Investir no jogo... Quem está buscando... Essas novas vocações... Acaba ganhando também... Mais 45 Lucky Coins... E adicionalmente... Você ganha... 10 caixinhas dessa... Por semana... Você precisa... De 100 fragmentos... Para liberar uma vocação... Logo... Você precisaria... Comprar isso daqui... 10 vezes... Isso... É um custo de 200 dólares... Ao longo de 10 semanas... E a gente vai ver... Que a outra forma... De conseguir isso daqui... É... Dentro desse evento... A gente consegue aqui... 25 do item... Por 1 Wonder Crystal... Então a gente precisaria... De 4 Wonder Crystal... Para fechar... Uma vocação completa... A gente vai fazer... Os cálculos... Mais para frente... Mas estima-se que... Cada Wonder Crystal... Custe 100 dólares... Tá? Em média... 100 dólares... Então são 400 dólares... Para você comprar... Na hora aqui... Ou... 200 dólares... Para você comprar... Aqui com... Com o passe... Acaba saindo pela metade do preço... E aí você... Avalia... Né? Geralmente... Quem está... Realmente investindo... E está gastando... Os 400 dólares... Para comprar... Aqui nesse evento... Né? Está gastando tudo nesse evento... Provavelmente está comprando o passe... Também... Né? E recebendo mais um adicional... Mais uma vocação inteira adicional... A cada 10 semanas... Mas como isso daqui é infinito... Você pode jogar dinheiro... Infinito aqui dentro... E comprar quantos você quiser... Na vocação... De uma vez só... Que você sentar aqui... E ficar jogando... Você pode... Chegar... Não sei... Não... Pode... Resetar... Trinta vezes... Cada vocação sua... Ou mais... Mas é infinito... O quanto dinheiro você pode colocar aqui dentro... Tanto que tem um ranking aqui... Essa é a última... A última aba... Se você gastar... Três mil Lucky Coins... O que é estimado... Aí em torno de mil dólares... Se você gastar mil dólares... Você pode concorrer a esse ranking aqui... Que te dá... Um item... Talismã ou Rune... E um item... Vermelho de montaria... E finalmente... Como funciona... Esse evento do fim de semana... Essa segunda fase do evento... Você pode gastar aqui... Você vai clicando em Prey... Ou em Round Prey... Não tem um que é melhor ou pior... Tá? Eles são a mesma coisa... O mesmo custo... Se você ganhar... Vamos supor... A gente vê... Esse círculo externo cinza... Com oito recompensas... Né? Esse círculo externo cinza... Depois internamente... A gente vê que tem três... Recompensas dentro da parte azul... E finalmente... O Wonder Crystal no centro... Esse evento funciona... Você vai sortear... Esses itens... Dentro dos oito externos... Até chegar na chave... Quando cair na chave... Ele sorteia... Um dos três itens internos... E aí você sorteia de novo... Vai ficando mais caro... A cada item que você sorteia... Ele fica mais caro... E aí você sorteia os externos de novo... Até cair na chave... E sortear mais um... Aí cai na... Até cair na chave de novo... E sortear o último... Depois que você sortear os três... Você vai lá... Faz mais uma... Até cair na chave... Ficando cada vez mais caro... Aí sim... Quando cair na chave... Pela quarta vez... Ele te dá um Wonder Crystal... E aqui como funciona... A gente vê que... Prey uma vez... Custa quatro Lucky Coins... E ele tem oito recompensas... O Round Prey... Então é realmente... Para usar o círculo inteiro... Ele custa trinta e dois... Oito vezes quatro... Trinta e dois... Porém... Ele pode cair na chave de primeira... Você gastar quatro... E ele já cair na chave... Quando você usa o Round Prey... E acontece isso... Ele te devolve os outros... Vinte e oito restantes... Então... Não é desperdício... Utilizar isso daqui... É até mais rápido... Você utilizar... Tá certo? Vamos aqui utilizar então... Eu vou clicar... Aqui no Prey... Uma vez... Para vocês verem... Só para a gente ver a animação... Me custou quatro... Eu comecei com 412... Beleza... Ganhou a coisinha ali... Debitou os quatro... E agora... Ele não aparece mais... Eu vou clicar agora... Em Round Prey... Esquipando a animação... Ele está me custando... Vinte e oito agora... Ele já tirou os quatro... Que eu já gastei... Se ele cair a chave no último... A gente vai ver aqui... Que ficou em... Trezentos e oitenta... Lucky Coins... Vamos clicar... Olha só... Ele me deu um Wonder Crystal... Eu não entendi nada... Meu Deus... O que que aconteceu? Eu não acredito... Ele me deu um Wonder Crystal... De primeira... Eu cliquei em Round Prey... Ele não me deu... As outras recompensas... Ele sorteou direto... O Wonder Crystal... Eu pensei que ele era... Obrigatório... Limpar os três... Para depois vir ao Wonder Crystal... Mas não... A Wonder Crystal está sendo sorteada junto... Certo? Então... Acho que dá para a gente ir mais uma... Vamos mais uma lá então... E ele veio na última... Então... Ele gastou as vinte e oito... Lucky Coins... Ou seja... Eu peguei todas as recompensas de fora... Até só sobrar a chave... E por último... Ele caiu na chave... E quando ele sorteou das quatro... Aqui dentro... Ele caiu na melhor recompensa... O Wonder Crystal... Vamos lá... Vamos fazer mais uma... Vamos clicando de uma em uma... Aqui para a gente ver... As externas... O que acontece... Vou tirar o quatro... Beleza... Olha só... Ele caiu na chave... E já jogou para dentro... Então eu não pego a chave... E depois sorteio... Caiu na chave... Ele sorteia um de dentro já... Vamos continuar... Ó... Só falta mais dois... Caiu... Agora é obrigatório... Ele cair na chave... Caiu na chave... E veio aqui as vocações... Agora ele já está custando... Cento e vinte e oito... O primeiro round... Custou trinta e dois... O segundo round... Sessenta e quatro... O terceiro... Cento e vinte e oito... Vamos clicar aqui... Para dar a volta inteira... E vamos torcer para vir... Um Wonder Crystal... Olha... Ele me retornou... Cento e doze... De cento e vinte e oito... Ou seja... Ele clicou uma vez... E já me deu a... A recompensa... Agora... Vai ser garantido... Também eu pegar um Wonder Crystal... Vamos clicar de um em um... Então aqui... Para a gente ver... Vou até deixar a animação aqui... Torcendo para cair na chave... E a hora que cair na chave... Vem o Wonder Crystal... Garantido... E está custando... Vinte e quatro... Lucky Crystal... Cada... Lucky Coins... Cada... Cada tiro aqui... Nossa... Eu só tenho mais... Três chances agora... Aê... Caiu na chave... Boa... Veio mais um Lucky Crystal... Acabei aqui então... Entre aspas... Economizando... Mais sessenta e quatro... Lucky Coins... E agora a gente pode ver então... Perfeito... É assim que funciona... Ainda me sobraram... Cento e trinta e seis... Lucky Coins... Eu não recomendo que vocês... Fiquem gastando... Esses Lucky Coins... Enquanto vocês tiverem... Menos de... Pelo menos... Uns trezentos e cinquenta... Lucky Coins... Para você tentar... Garantir o Cristal... Eu soube... Que as vezes... Esse Cristal... Vem com... Quatrocentos... Tá... Custando... Os quatrocentos... Se der... Se der tudo ruim... E você pegar no último... Vamos ver quanto custa... Trinta e dois... Mais sessenta e quatro... Mais cinta e vinte e oito... Mais um nove dois... São quatrocentos e dezesseis... Então... Quatrocentos e dezesseis... Lucky Coins... É o máximo que você gastaria... Numa média... Dos trezentos e trinta... Lucky Coins... Isso já é equivalendo... Aqui então... A esses... Cem dólares... Tá... Então a gente deixa nessa média... Cem dólares... Trezentos e trinta... Lucky Coins... E esse é o sendo o suficiente... Para conseguir uma Wonder Crystal... Pode ser que você consiga mais rápido... Pode ser que não... Se você gastar... Vamos supor que você tem... Trezentos e oitenta... Você gasta os trezentos e oitenta... E não consegue seu Wonder Crystal... Você desperdiçou... Muito recurso... Você vai ser praticamente... Obrigado a comprar... Para você não desperdiçar... Os seus trezentos e oitenta... Que você gastou... Então fiquem muito esperto com isso... É... Quatrocentos e dezesseis... Lucky Coins... Para garantir... Se são cem dólares... Cada... Wonder Crystal... A gente tem aqui... Que cada uma dessas montarias... E asas... Custa mil dólares... Em média... E é um preço variável... Por pessoa... A gente está apostando aqui... Pode custar mais... Vamos agora então... Para a parte final do vídeo... Onde a gente mostra... As principais recompensas... Particularmente eu compraria... Nessa ordem... Primeiro a asa roxa... Depois a asa branca... Depois o Python Tiger... E por fim... Nine Heaven Lotus... E depois eu veria... Outras coisas... Para comprar... Certo? De interessante... Que a gente tem aqui também... São... Os itens de liberar... As novas vocações... Vamos começar aqui... Com esse primeiro item... Esse daqui é uma montaria... Ela dá... Trinta e dois por cento... De move speed... Então a montaria... Mais rápida do game... Até o momento... E aí entra agora... A skill dela... Essa skill ela tem duas partes... Ela tem uma parte com cooldown... E a outra parte que está sempre ativa... A primeira parte é a de congelar... E ela é muito defensiva... Quando o seu HP... Cai abaixo de 15%... E você toma algum hit... A cada hit que você toma... O seu personagem tem 10% de chance... De se congelar... E ficar recuperando a vida... Em 5% por segundo... Por 5 segundos... Para quem jogou Overwatch... Aí parece a Mei... Né... Que ela se congela... E começa a aumentar o próprio HP... Ela se cura aqui então... Em 25%... E sempre ativo... Fica... Você toma 20% menos... Dano deadly... Bem interessante isso daqui... Para o PVP... Tá... Bem legal... Bem defensiva... Essa montaria... A próxima montaria... Python Tiger... Também... 32% de Move Speed... Essa já é uma montaria... Mais... Ofensiva... A cada ataque que você dá... Ele tem chance de reduzir... Do seu alvo... O ataque... A defesa... E o HP... Em 1,5% por segundo... Ao longo de 10 segundos... Quando você ativa isso... Você não precisa ficar dando mais ataques... Um ataque só... Pelo que eu entendi aqui... Ele já ativa... Esse efeito... Até o final... E aí... No final de 10 segundos... O seu alvo vai estar com 15% a menos... De ataque, defesa e HP... E isso tem um cooldown... Mas sem o cooldown... Você tem... Dano crítico... Mais 20%... Então a gente vê... Já como essa montaria... É muito mais... Ofensiva... Do que... Do que a anterior... Indo para a asa... Essa asa... Do aspecto mais ofensivo... A gente vê aqui... Os status são bem altos... 105.000 de HP... 7.000 de ataque... 3.500 de defesa... Ela dá aqui... Skill Penetration Rate... 10%... E a resistência... A isso também... 10%... E mais 40% de damage... Isso daqui é massivo... Esse bônus aqui... É muito, muito forte... Por isso... Essa é a primeira escolha... Geralmente... E a skill dessa asa... A cada ataque... Que você causa... Tem 10% de chance... De ativar esse efeito... Esse efeito... Compara... O seu HP... Com o HP... Do seu alvo... Se o seu HP... Estiver... Com uma porcentagem... Mais baixa... Você passa... A recuperar... 7%... Do seu HP... Por segundo... Eu acredito... Que isso dure... 5 segundos... E você ainda... Ganha mais... 30% de redução... De dano deadly... Mas se o seu personagem... Tiver com uma porcentagem... De HP maior... Que o seu alvo... Você causa... Um dano nele... De 1000%... Do seu ataque... E ainda dá um debuff... Nele por 5 segundos... De 30%... Dessa severe injury... A que não explica... O que é essa severe injury... Eu acredito... Que seja a redução... De 30%... Do ataque... Do seu alvo... Mas eu não sei... Se alguém souber... Deixa aí nos comentários... O que significa... Esse debuff... Severe injury... E... Finalmente... A última asa... Wings of Accuracy... Mesmos status base... Da anterior... Mesmos status especiais... A única coisa que muda... É a skill... Que essa daqui... Tem uma... É... Tem uma carinha... Um pouco mais defensiva... E aí... O efeito dela... É quando você está... Sendo atacado... O seu personagem... Tem 10% de chance... De ativar esse efeito... Esse é um efeito... Que dura 5 segundos... Aumentando a sua... Resistência a dano de skill... Em 30%... Causando 100% de dano de skill... Por segundo... Aos inimigos ao seu redor... E ainda tem 10% de chance... De paralisar eles... Por um segundo... Então ela é muito mais defensiva... Ataca em área... Passivamente... Para você... Conforme você está tomando hit... Você ganha mais defesa... Causa dano em área... Ao seu redor... Com chance de paralisar... Os inimigos... Bem interessante... Conto com vocês... Para se inscrever no meu canal... E me ajudar a atingir... As metas de inscritos... Pessoal... O vídeo fica por aqui... Mais detalhes dos itens... Nos próximos vídeos... Fiquem no aguardo aí... Valeu! Tchau! 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 Tchau!